E dá a imagem aqui ó, lá no Rangel, era uma vez, era uma vez um posto de gasolina que agora não tem nada. Ó, queria dizer para o menino da Poiva aí, diminua a calibragem, viu? Qualquer hora vocês vão voar também aí, viu? O posto ficou totalmente danificado, deixa eu trazer do Iboz que teve lá nas primeiras horas da manhã de hoje. Ô Júlio, quase que a Poiva cai na bomba, quase que ó, eita! Por volta das duas e meia da manhã, os moradores do bairro do Rangel foram surpreendidos com a explosão em um posto de combustível. O alvo dos bandidos era um cofre que estava dentro do escritório. De acordo com os funcionários, apesar da explosão, os suspeitos não conseguiram levar o dinheiro. Devido à ação criminosa, o posto ficou completamente destruído. Até a janela de uma casa vizinha quebrou devido à explosão. Quem mora na região ouviu o barulho e se assustou. Esse comerciante, que mora há 30 anos do bairro, encontrou os produtos do estabelecimento fora do lugar, devido ao impacto. Eu estava deitado em casa, dormindo, né? Quando eu escutei um barulho muito forte, mas foi um barulho muito forte mesmo, né? Aí eu disse, rapaz, aconteceu alguma coisa aí. Aí quando foi hoje de manhã que eu cheguei aqui, eu cheguei aqui de 5 e meia, por aí assim. Aí as coisas já, o dono do meu estabelecimento estava tudo derrubado, tudo caído, né? As explosões fortes, as gafas tudo pelo chão, tudo virado aí, né? A Câmara de Segurança do Posto pode ajudar nas investigações. E ainda não se sabe o paradeiro dos suspeitos. Eita, Júlio, era uma vez um posto, o dono do posto deve estar dizendo, era melhor que tivesse levado o cofre, viu? Porque o prejuízo que ficou é maior do que o dinheiro que talvez estivesse dentro do cofre aí. Não levaram e, ó, a calibragem da poiva aí, tu viu aí, né? Dizem a eles que diminua a calibragem, porque da próxima vez vocês voam junto aí, viu? Vocês vão voar junto aí. Ô, Júlio, quem mora lá perto do Rangel e esse papouco hoje de manhã. O que é isso? Tu passou lá, Júlio? Bem pertinho, tu chega cedo aqui, né, Júlio? Tu passou quase na hora, não foi, Júlio? Júlio passou quase na hora aí, Júlio. Tu não acredita não, Júlio. Hein? Tu é doido, Júlio. Diz que quem estava lá no Colínio do Sul, escutava só o papouco. O que é isso, amor? Essa bomba que estourou. Não, é o preço do diesel, que a Petrobras liberou o novo preço do diesel. Aí, ó, explodiu, né? Hoje pela manhã. Hoje pela manhã.